Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre comida, um assunto bem agradável a todo mundo, né? Acredito que todo mundo gosta de uma boa comida. Então, a gente vai falar sobre tabemono ou então shokuji. Shokuji ou tabemono. São duas formas de falar comida. Tabemono seria uma coisa mais clara de comida, algo que se come, né? Tabemono, né? Algo que se come. E shokuji pode ser comida também ou então refeição, né? Shokuji é uma palavra mais bonita para falar. Refeição é algo que a gente prepara mesmo, né? Shokuji, refeição. Eu vou começar com algumas palavras que são ingredientes, né? Então, são comidas que são prontas, vamos dizer assim, né? São ingredientes prontos que a gente usa para preparar, tá? Então, algumas comidinhas que a gente encontra já prontas da natureza. E depois eu vou falar algumas comidinhas preparadas, vamos lá. Então, a primeira delas é arroz. No japonês tem três formas de falar arroz, né? Como assim? A primeira delas é... Seria o arroz cru, né? O arroz ainda na forma não cozida, né? Então, é o arroz que ainda vem no saquinho, né? Vamos dizer assim. A forma que você compra, né? Antes de cozinhar. Então, é o que você colhe, né? O colhido, aquele cru, tá? E aí, tem o gohan. Gohan, né? Gohan, é o filho do Goku, né? Gohan. Gohan, então, seria o arroz já cozido, né? O arroz já pronto pra gente comer, né? Gohan. Pode falar também shiro gohan. Shiro gohan. Tá? Shiro gohan seria o arroz branco, né? Literalmente seria arroz branco. Shiro é branco e gohan seria o arroz cozido, né? Shiro gohan, então, seria o arroz branco. Atenção que o gohan, né? Quando a gente fala gohan, é um pouco diferente do arroz brasileiro, que a gente diz. Então, seria o arroz que é um pouco mais, vamos dizer, soltinho, né? O tipo do arroz é diferente também. O grão, né? O arroz japonês, que a gente diz, né? Ele é colhido mais recente, vamos dizer. Uma safra que é colhido mais nova, né? Então, ele é mais daquele tipo empapado, né? Então, por isso que a gente consegue fazer o sushi, que fica empapadão. Por isso que a gente consegue comer com o hash, né? Com os palitinhos. Dá pra pegar. O arroz ostental, né? Que é feito com óleo. Mesmo sem fazer com óleo, é difícil pegar com o hash, né? A gente fala que é poro-poro, né? Aquele... Não dá pra pegar, é difícil, né? A gente geralmente faz com óleo, né? Mistura a cebola, tal, a alho. Então, é diferente, tá? E tem a outra forma de falar arroz, que é o... Rice. Vem do inglês, claro, né? Dá pra perceber pela pronúncia que é do inglês rice. Aí fica rice, tá? Só que, normalmente, não se fala sozinho rice, né? Vai falar rice com outras palavras pra formar um prato. Por exemplo, kare rice. Kare rice, né? Vocês já ouviram falar de kare rice? Kare é aquele prato, aquele tempero indiano. Curry. Já ouviram falar de curry, né? É... Karil, acho que é karil, né? O original, o tempero indiano, aquele amarelado, né? Muito gostoso. E aí, o kare, kare japonês, ele é um pouco diferente, né? Tem a forma japonesada mesmo, né? Nipônica de fazer o curry. E... Muito, muito gostoso. Ele é bem ardido, né? Amarelado, assim, coloca com batata, cenoura, carne. Dá pra inventar de mil formas, né? E o japonês, a forma japonesa de fazer o kare, é assim, né? Ela fica bem mais pastosinha. É bem ardida, também dá pra fazer versões menos ardidas, né? Mas é muito gostoso, né? E tem muitas versões japonesas também, né? E aí, em japonês, ficou kare rice, tá? Porque junta, logicamente, com o arroz, né? Você come toda essa pasta, né? De kare, com a batata, carne, etc. Em cima do arroz, tá? E é muito gostoso. Então, quem não põe no experimento, é bem gostoso. Bem gostoso esse prato e não foge muito dos ingredientes que a gente conhece aqui no Brasil. E é ardidinho, então muito gostoso. Então, essas são as três formas de falar arroz, né? Kome, kome, que é o cru. Tem o gohan, né? Que já é o cozidinho. Ou o shiro gohan, no caso, o arroz branco, né? Se quiser falar de uma forma mais completa. E rice, tá? Rice. Kare rice. Omurice, também omurice, né? Omu vem de omuretsu, né? Que é omelete. E rice, então é aquele omelete com arroz, né? Geralmente vem um omelete fechadinho, assim, um arroz densa. Muito gostoso. Omurice. E uma coisa importante. Gohan. Esqueci de falar isso. Gohan também é uma forma de falar refeição, em geral, tá? Gohan. Go. Go. Gohan. Gohan, tá betá? Gohan, tá betá, não? Você já comeu gohan? Mas não quer dizer exatamente que você comeu arroz. O arroz em si, tá? A pessoa pode estar perguntando se você já almoçou, né? Tipo quando a gente fala, ah, você já tomou café? Café da manhã, mas não necessariamente o café em si, né? Ah, sim, eu tomei café, mas pode ser que eu comi só pão com suco, né? Ou só leite. Mas sim, ah, já tomei café. Mas não o café, a bebida preta, né? Aquela bebida. Ok? Então é nesse sentido, a refeição. Porque arroz é a base da refeição dos japoneses. Então é nesse sentido, né? De tomar, comer a refeição, tá? Gohan. Um outro ingrediente muito comum na culinária japonesa é o queijo, né? De soja. Que vocês já devem ter ouvido falar, no Brasil já é muito comum quem consome as comidas japonesas. Que é o... Como é que se pronuncia isso? Tofu. Tofu. Tá? Muito comum as pessoas falarem tofu. Tofu. Às vezes eu falo tofu também. Desde criança todo mundo fala tofu, né? Os japoneses aqui no Brasil, né? Descendentes falam tofu. Mas a pronúncia correta é tofu. Tofu. Tá? Então tofu. Esse queijo de soja, né? Dizem que é queijo. Mas é um... É feito de soja. Tipo um quadradão de soja, né? Que você encontra por aí. Nas mercearias japonesas. Vende também nos mercados não japoneses também. Hoje em dia tá vendendo bastante. Por causa do crescimento, né? De comidas vegetarianas, veganas, né? Então é muito gostoso. E acompanha as saladas. Pode colocar, né? O shoyu. Aquele... É... Um molho de soja. Tudo de soja, né? Muito gostoso. Também tem miso. Miso. Já ouviram falar? Também é feita de soja fermentada, né? É uma soja fermentada. Muito bom. Faz muito bem pra saúde. Essa... A soja fermentada. A soja na forma fermentada faz muito bem pra saúde. Dicas da Elin de culinária. Então miso. Miso é usado de... É usado de muitas formas também. É... Miso shiru, né? Já ouviram falar? Miso shiru. É a sopinha de miso. É uma sopa. Coloca miso. Hondashi, né? Que é aquele tempero feito de peixe. Do peixe bonito, né? O peixe se chama bonito, né? É em português mesmo. Bonito é o peixe. Né? O katsu. E aí... Coloca esse tempero e várias outras coisinhas. Álga, tal, etc. O tofu, inclusive, né? O queijo de soja. E... Outras coisinhas. Chama miso shiru. Né? Shiru é caldo. Né? Shiru. Vocês que frequentam, né? Talvez restaurante japonês. Ou mesmo rodízio, né? Esses rodízios de sushi, sashimi. Tem, né? Essa sopinha. Aparece lá miso shiru. E às vezes aparece miso shiru. Atenção, né? Às vezes aparece miso shiru. Com o no final. Mas... Está errado. É miso shiru. Com o mesmo. Tá? É que é... É comum, né? Você pensa, né? Ah, miso shiru. Fala miso shiru. Miso shiru. Aí você acha que escreve com o. Miso shiru. Né? E... E acaba escrevendo com o. Porque a gente fala miso shiru. Né? E acha que é o e fala com o. É comum no português, né? Tipo... Falar, sei lá, giro. Jiro. E a gente fala giro. Né? Sei lá. Tipo de coisa, né? É shiru, né? É com o e fala com o. Enfim. Aí as pessoas acham que é isso também. Mas é o mesmo. Miso shiru. Shoyu também. Shoyu. E não shoyu. Eu vejo escrito também. Shoyu. Mas é o mesmo. Shoyu. Esse tipo de coisa. Então, vocês já estão sabendo. Ah! Cogumelos. Cogumelos. É muito interessante. É... Tem bastante na culinária japonesa. Se usa muito. Um deles muito usado é o... Shiitake. 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 Muito utilizado, né? Na... Na... Mesmo na culinária do Brasil. Já estão incluindo bastante. Que é muito bom. É... Que é esse cogumelo. E as pessoas falam shiitake. Né? Shiitake. Mas é shiitake. Que se fala. No Japão. Não, não tem problema. Fala aqui. Fala shiitake, né? Mas... É porque acaba escrevendo com um i só. Mas no Japão se fala... Se diz... Shiitake. Porque se escreve com dois is. Shiitake. Parece uma shiita, né? É igual, né? Shiitake. Shiitake. E tem a família dos... Katsu. Katsu. Não deem risada, tá? Katsu. Eu vou explicar o que é katsu, tá? Tem o... Gyukatsu. Gyukatsu. Gyu vem de... De boi. De vaca, né? De ushi. Gyukatsu. Tipo wagyu, sabe? Ai, meu Deus. Gyukatsu. Tem o... Torikatsu. Torikatsu. Ai, meu Deus. Torikatsu, que é... Tori é galinha, né? Torikatsu, frango. Aí tem o... Tonkatsu. Tonkatsu. Que é... Porco. Tonkatsu. Ai... Ton. Ton. De porco, né? Tonkatsu. Então, gyukatsu, que é de... Boi. Tor... Torikatsu, que é de... De galinha. E isso. Tonkatsu, que é de porco, tá? Aí, todos esses pratinhos são feitos de esse katsu, que é uma carne. Então, carne desses três animais, né? De gyu, que é de... Boi, né? Vaca. Tori, que é frango. Ton, que vem de porco, né? Porco, na verdade, é... Buta, né? Sabe quando no inglês, em vez de falar pig, eles falam pork, tá? Aqui a gente fala porco mesmo. Mas em vez de falar galinha, a gente fala frango. Esse tipo de coisa. Não tem outra palavra, outro termo. Então, eles falam tom, em vez de falar butá. Né? Tchau. 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 Tchau.